Vou tentar te esquecer, pra não mais sofrer É melhor separar, pra não mais chorar E vamos dançar forró que é Sérgio Batista, o cantador forrozei Já cansei, de implorar os seus carinhos Já chega, de trocar flores por espinhos Não vou mais, insisti nessa relação Já tentei, já lutei, já fiz de tudo e fui em vão Vou tentar te esquecer, pra não mais sofrer É melhor separar, pra não mais chorar Vou tentar te esquecer, pra não mais sofrer É melhor separar Pra não mais chorar Se é pra sofrer e chorar, é melhor separar Já cansei, de implorar os seus carinhos Já chega, de trocar flores por espinhos Não vou mais, insisti nessa relação Já tentei, já lutei, já fiz de tudo e fui em vão Vou tentar te esquecer, pra não mais sofrer É melhor separar, pra não mais chorar Vou tentar te esquecer, pra não mais chorar É melhor separar, pra não mais chorar Já diz o resultado Quem vê cara, não mais chorar Quem vê cara, não vê coração É a mais pura verdade Tão vendo aquela mulher Muito meiga e muito bela Como uma atriz de novela Que sai na televisão Quem vê a sua afeição Se apaixona e se encanta Tem a imagem de santa Mas por dentro ela é cruel Tem um ninho de cascavel No lugar do coração Judas foi falso beijando A face de Jesus Cristo E ela também fez isso Quando também me beijou Me usou e me abandonou Me jurava amor eterno Se escondia atrás do terno Quando me dava um sorriso Me mostrava o paraíso Pra me jogar no inferno Por causa dessa mulher Tenho sofrido um bocado Vivo nas ruas jogado Feito cachorro sem dono Estou como um rei sem trono Meu horizonte é sem dor Trago no peito uma dor Essa angústia me consome Sou só o trapo de um homem Sofrendo por seu amor Deus me fez pra ser assim Cantador e forrozeiro Me orgulho em ser sertaneiro Nordestino e brasileiro Dá-lhe forró! Sou nordestino sertanejo Da mão grossa Eu fui criado na roça Sou filho de lavrador Eu me criei lutando na agricultura Cultivando a terra dura Mas fiz isso com amor Eu sou madudo Do pé rachado Não tive tempo de estudar Pra ser doutor A minha escola Foi o roçado E o Brasil come do suor Do agricultor No meu sertão No meu sertão Eu fui nascido e criado Campeei tangente do cargo Num cavalo corredor Em vaca lenda Quebrei pedaço de vara E bati de chapéu Na cara De marro Abrigador Eu sou madudo Do pé rachado Não tive tempo de estudar Pra ser doutor A minha escola Foi o roçado Que o Brasil come Do suor Do agricultor Sempre fui fã De forró De cantoria De caçada E pescaria Lá no meu interior Soltei foguete Na fogueira De São João E na festa De apartação Fui vaqueiro Aboiador Eu sou madudo Do pé rachado Não tive tempo de estudar Pra ser doutor A minha escola Foi o roçado Que o Brasil come Do suor Do agricultor Só sou feliz Vivendo na minha terra No meu velho pé de serra No lugar que é meu setor Eu sou do campo Sou madudo Sou roceiro Eu não invejo dinheiro Nem diploma de doutor Eu sou madudo Do pé rachado Não tive tempo de estudar Pra ser doutor A minha escola Foi o roçado Que o Brasil come Do suor Do agricultor Eu sou madudo Do pé rachado Não tive tempo de estudar Pra ser doutor A minha escola Foi o roçado Que o Brasil come Do suor Do agricultor Alô vaqueiros do meu Brasil Prepara montar E vão tocar Boiá Váqueiro, gato e mulher Três joias que o mundo tem Gato e vaqueiro Eu adoro Mulher Preço e quero bem Não é santíssima trindade Mas é trindade também E aí O vaqueiro é um herói No teatro da defesa O gado na pecuária É a fonte de riqueza E a mulher a flor mais linda Do jardim da natureza Vaqueiro, homem mais forte Que a providência formou O gado melhor rebanho De todos que Deus deixou E a mulher a flor mais linda Que a natureza criou Aê O vaqueiro imita a foto Dos pastores de Belém O gado a fotografia Dos seus rebanhos também A mulher é o retrato Dos sonhos que o homem tem Aê Vaqueiro, vento, vaqueiro Toma da cerveja fria Se vê o gato demora Boiando de alegria E se vê mulher bonita Se empalha o resto do dia Se um dia faltar vaqueiro O meu desgosto é profundo Ou se se acabar o gato É meu desgosto segundo Se faltar mulher bonita Deus pode acabar com o mundo Aê Vaqueiro vai à escola Estuda se não souber Se for rude não aprende Ler outra coisa qualquer Mas volta lendo três nomes Vaqueiro, gato e mulher Era aê Música 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 Minha gatinha banhosa Me deu o seu coração Veja-se que a minha paixão Tá ficando perigosa Você além de gostosa Seu óleo me enfeitiçou Ainda não me matou Mas vai me dar me matando Perdi um beijo chorando E sorri em você negou Beleza igual eu não vejo No corpo de outra mulher Me diga logo se quer Satisfazer meu desejo Eu sonhei lhe dando um beijo Mas quando o sonho acabou Minha tristeza aumentou Como é ruim beijar sonhando Pedir um beijo chorando E sorri em você negou A beleza do seu rosto Foi a mão de Deus quem fez Quem me beijar uma vez Nunca mais esquece o rosto Eu vou morrer de desgosto Eu vou morrer de desgosto Porque você me enganou Disse me peça que eu dou Mas tava só me enganando Pedir um beijo chorando E sorri em você negou Seu corpo de violão Quem olha pra ele peca Só parece uma boneca Que foi feita com balão Se eu morrer de paixão Foi você quem me batou Meu coração não parou Mas está quase parando Pedir um beijo chorando E sorri em você negou Você toda tardezinha passa na minha calçada Com uma blusa decotada E uma saia bem curtinha Ontem quando você vinha Que não me cumprimentou Meu coração disparou Veio um carro acelerando Pedir um beijo chorando E sorri em você negou Eu lhe amei A ponto de fazer o que você queria E tanto acreditar no que você dizia Não tive nem malícia pra pensar no fim Você me usou Ao desfrutar do luxo de cada cabrinho Jogou-se em outros braços Me jogou no lixo Pensou em quase tudo Esqueceu de mim Agora liga Sem perguntar ao menos Se sinto revolta Não é assim tão fácil Aceitar de volta Alguém que fosse próprio Toma decisões Quase morri Tentando esquecer tudo Que você me fez Pra ter que passar hoje Por tudo outra vez Só se eu tivesse ao menos Uns dez corações Eu não pensei Que as suas juras Fossem palavras ao vento Apostei minha vida No seu sentimento Tornei-me seu escravo E só não fiz morrer O que passou Acolhendo o que você plantou Não adianta Querer juntar os cacos De um cristal quebrado Pra que chorar o leite Foi derramado Você só tá colhendo O que você plantou Nunca pensei que as suas juras Fossem palavras ao vento Apostei minha vida Apostei minha vida No seu sentimento Tornei-me seu escravo Só não fiz morrer O que passou Me fez abrir os olhos Pra realidade Você agora chora Sem felicidade Provando do veneno Que me fez beber Quem planta espinhos Não pode colher flores É pura verdade Quem semeia vento Colhe tempestade Quem procura Acha e você procurou Não adianta Querer juntar os cacos De um cristal quebrado Pra que chorar o leite Foi derramado Você só tá colhendo O que você plantou Não adianta Querer juntar os cacos De um cristal quebrado Pra que chorar o leite Foi derramado Você só tá colhendo O que você plantou Que culpa Eu tenho em não querer Mas aceita a desculpa Estamos separados Não foi minha culpa Nós almejamos juntos Você errou só Agora Se afaste que eu não quero Mais viver por perto Se sempre deu errado Nunca vai dar certo Não chore Não se humilhe Que eu não tenho dó Você Viveu subestimando A minha inteligência Não sei como é que eu tive Tanta paciência De ter passado Tanto tempo A sua espera Eu vi Meus sonhos Desabando Nos seus desacertos Tá tudo bagunçado Não tem mais concertos Você pisou na bola O nosso amor Já erra Não vou Negar que um dia Fomos feito carne e unha Se fizermos juros Deus é testemunha Eu não quebrei Nenhuma das juros Que eu fiz Pra que Reativar passado Resgatar lembrança Se nada Traz de volta A minha confiança Você é incapaz De me fazer Feliz Se for Preciso Fecho os olhos Pra não ver seu rosto Não gosto de quem gosta De causar desgosto Não tô acostumado Com dessa missão Nem tudo Que a gente quer Consegue Por favor Entenda Seu número Não entra mais Na minha agenda Você saiu Pra sempre Do meu coração Nem tudo Que a gente quer Consegue Por favor Entenda Seu número Não entra mais Na minha agenda Você saiu Pra sempre Do meu coração Não vou negar Que um dia Fomos feito carne e unha Se fizemos juros Deus é testemunha Eu não quebrei Nenhuma das juras Que fizemos Pra que Reativar passado Resgatar lembrança Se nada Traz de volta A minha confiança Você é incapaz De me fazer Feliz Se for Preciso Fecho os olhos Pra não ver seu rosto Não gosto De quem gosta De causar desgosto Não tô acostumado Com dessa missão Nem tudo Que a gente quer Consegue Por favor Entenda Seu número Não entra mais Na minha agenda Você saiu Pra sempre Do meu coração Nem tudo Que a gente quer Consegue Por favor Entenda Seu número Não entra mais Na minha agenda Você saiu Pra sempre Do meu coração E por onde a gente passa Aonde a gente chega É todo mundo Com celular digital Na mão A nova onda Agora é Deslizar o dedo A tecnologia Deu um passo mundial Quem inventar agora O celular digital É um aparelho Criado com perfeição Pra comunicação Todo mundo acha legal Foi a internet Quem chegou Bombando agora E senhor e senhora Todos andam nessa linha É criança e velho É ato de coroa Diz que a coisa é boa E tome dedo na caixinha Mas pra digitar Existe um segredo Só se comunica Se deslizar o dedo É deslizando o dedo Que a turma quer É homem O que é só deslizando o dedo É deslizando o dedo Que a galera fica Só se comunica Deslizando o dedo Eu vi um boizinho Que pra um clube Com uma gatinha E com um celular Camisa de marca Short bem colado O cabelo cortado Estilo Neymar Entrou na balada Dançou reggae e funk Pode cheiro tanto E saíram sem medo Ela agarrou ele Ele agarrou ela Saiu dando beijo nela E deslizando o dedo É deslizando o dedo Que a turma quer É homem e mulher Só deslizando o dedo É deslizando o dedo Que a galera fica Que só se comunica Deslizando o dedo A mulher é vaidosa De falsa conduta O homem sai pra luta Deixa ela do lar Ela se manteia toda Fica bonitona Senta na pontona Pega a deslizar No zap com o amante Bate um papo grosso Esquece o almoço Da casa e da vida Às vezes a carne queima E o feijão também O seu marido vem Não acha comida Ela deslizando o dedo Ela deslizando o dedo Que a turma quer A panela explodiu E eu fiquei com medo O beijo tá acreditando Que ela conta E ela mete e conta Deslizando o dedo É deslizando o dedo Quem a turma quer É homem e mulher Só deslizando o dedo É deslizando o dedo Que a galera fica E só se comunica Deslizando o dedo Eu entrei na farmácia Comprar comprimido Mas não fui atendido Porque um sujeito Tava deslizando Eu entrei na lojinha Veio uma gatinha Foi do mesmo jeito Sem ser atendido Eu sentei na praça Até achei graça Olhando o brinquedo A internet em tudo Tá passando o rodo Mas é o mundo todo Deslizando o dedo É deslizando o dedo Que a turma quer Homem e mulher Só deslizando o dedo Deslizando o dedo Que a galera fica E só se comunica Deslizando o dedo É deslizando o dedo Que a turma quer É homem e mulher Só deslizando o dedo É deslizando o dedo Que a galera fica E só se comunica Deslizando o dedo Se ela pensa que vou passar o resto da vida Chorando e sofrendo por ela, tá muito enganada Dá-lhe normando na sanfona e rasgalada na batera Minha mulher foi embora, sem nem dar explicação Me deixou abandonado, jogado na solidão Mas ergui minha autoestima, pra me livrar da sequela Prometi para mim mesmo, não vou mais chorar por ela Não vou mais chorar por ela, não vou mais sofrer por ela Posso morrer de outra coisa, mas não de amor por ela Não vou mais chorar por ela, não vou mais sofrer por ela Posso morrer de outra coisa, mas não de amor por ela Agora daqui pra frente, vou brincar, vou farrear Curtir e dançar forró, beber e rapariga Para a tristeza ir embora, eu já abri a cancela Não vou mais viver chorando, sofrendo por causa dela Não vou mais chorar por ela, não vou mais sofrer por ela Posso morrer de outra coisa, mas não de amor por ela Não vou mais chorar por ela, não vou mais sofrer por ela Posso morrer de outra coisa, mas não de amor por ela Alô, meu poeta, espelho de quem? Vamos cantar o desafio? Você disse que é cantador, que toca, canta e encanta Vamos ter um desafio, ver se você se adianta Pode acionar a mente, pode forçar a garganta Que a plateia quer saber, se você canta ou não canta Seu rapapé não me espanta, eu pouco tô me lixando Cantador que me enfrenta, começa me ameaçando Deveria em pé de lábia, começa logo rezando Porque começa sorrindo, depois termina chorando Já estive analisando, que você é tão menor Cada dia se apequena, ao invés de ficar maior Quanto mais o tempo passa, mais você fica pior Se encostou na minha sombra, pra poder passar melhor Você diz que é o melhor cantador desse país Mas eu provo para o mundo que você é infeliz Não enxerga nem palmo, aprende no seu nariz Quem diz que canta, não canta Quem canta, canta e não diz Procure outra diretriz De ideia é bom mudar Seu rojão é muito lento Não dá pra me acompanhar Você é o pingo d'água Eu sou igualmente ao mar Quem tem seu nível não tem condição de me enfrentar Chega de me ameaçar Eu faço e não ameaço Com meu chicote de vestes Você vai ver o que eu faço Tem quatro pernas de morda Tem um argola no laço Surra de mata jumento Eu dou no seu espinhaço Você não faz o que eu faço Você buga e mirim A sua pose de bom Hoje vai chegar ao fim A minha lei é severa Eu nasci pra ser assim Sou como um câncer malito Matando o cantado ruim Isso não faz medo a mim Você hoje é todo exata Só mata cantado ruim Mas cantado bom não mata O meu arame de vestes Vai ser a sua gravata Vai voltar com ferimentos Do dó da minha chibata Sua atitude é ingrata A sua ideia é suspeita Tentei me fazer de gente Mas você não me respeita Já estou arrependido Por lhe botar nessa espleita Mas se bem ajeita doido Hoje você se ajeita Você apenas se feita Cadê sua segurança Quando é pra mim nunca vem Quando é pra aí não avança Um burro não tem talento Inventa de corregança Quem mercadoria falsa Não merece confiança Você possui liderança No trabalho é competente A função que eu exerço Sou bastante consciente Você não é o que eu disse Eu também sou diferente Isso faz parte do show É brincadeira da gente És um guerreiro valente Defendendo a promissão Eu também sou defensor Dessa nossa tradição Nossa briga é de fachada De mentira e de missão Entre nós não tem duelo Discórdia nem discussão Obrigado meu poeta Suelinho do Pinheiro Valeu pela participação Eu que agradeço Sérgio Batista Meu cantador Bozeiro Sucesso meu irmão Agora eu vou convidar a mulherada Pra andar na minha topique Mas nesse carrão Eu só carrego o gata chique E o contato para shows é 996134643 Eu comprei uma cartela A uma gata parceira Do bingo de uma topique Na última segunda-feira Quando o jogo passou O prêmio saiu pra mim Eu recebi um carrão E na volante eu canto assim Olha a topique Olha a topique Nesse carrão Eu só carrego o gata chique Olha a topique Meu bem Vale topique Sendo mulher linda Vai mais bem Mulher feia Fica É o som do carro ligado Tocando brega e axé Aprendi a dirigir Marcha lenta e marcha ré Pra mulher eu dou carona Mas macho vai é a pé Eu estou fazendo a linha De forró pra cá Aprendi a dirigir Olha a topique Olha a topique Nesse carrão Eu só carrego o gata chique Olha a topique Meu bem Vá de topique Sendo mulher linda Vai mais certo Mulher feia Eu tô levando a minha vida Quase de lua de mel Da vaquejada pra o bar Do forró para o motel Você que é uma mina De um olhar encantador Vem a passear comigo Na topique Do amor Olha a topique Vá de topique Nesse carrão Eu só carrego o gata chique Olha a topique Meu bem Vá de topique Sendo mulher linda Vai mais certo Mulher feia Vá de topique Vá de topique Os amigos Notal 10 Cantando eu quero saudar Cada um mais competente Vai cidadão popular Na doada do repente Cada um quero abraçar Nessa faixa do CD É preciso registrar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou Calou Na vaquejada Pelos nomes dessa lista Formando essa seleção Começo pela pessoa Começo pela pessoa Do meu amigo Humbertão Liderança renomada Querido pelo povão Nova, linda, Ceará É sua terra e seu chão Ô mamãe, ô que calor 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 Calou Calou Na vaquejada Quero saudar Rony L Que é outro caboclo forte Bande forró E de repente Vaguejada Vaguejada É seu esporte Na pousada Quintuncá Nos dá apoio E suporte O cabra desenrolado Cujo Azeiro Do nós Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou Calou Na vaquejada Tem meu amigo Isaías Outra figura bacana Colangeiro e casados Trabalha toda semana Sua marca é registrada Quem conhece não se engana É o rei de Aracaju A capital Sérgio Pão Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou Ô mamãe, ô que calor Calou Calou Na vaquejada Tem outro amigo de fé Que eu salto com alegria Um nordeste no legítimo De vibra e de garantia Um defensor da cultura Do forró da cantoria Em São Paulo o cara é É o da cachaçaria Ô mamãe, ô que calor 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 Calou, calor Calou na vaqueja Muito obrigado meu Deus O nosso pai verdadeiro Um abraço fraternal Cada amigo e companheiro Desde o mato ao doutor Do empresário ao vaqueiro As lãs de Sérgio Batista O cantador Oh mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor, calor Calou, calor da vaqueja As lãs de Sérgio Batista Obrigado.